Senhor Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo escondido em Céu Eu sou abençoado Se eu me envolver de em Ti Eu sou o povo escondido em Céu Eu sou abençoado Todo dia só pode ser Peixou O nome do Jesus Peixou O nome do Jesus Nós somos Deus Eu estou de ser amigo De Deus Eu estou do Cristo Todo dia, já morri pra mim, eu vivo fora, eu vivo na vida de Deus Mas eu sou o Deus, eu sou o seu amigo de Deus Eu sou o Cristo todo dia, já morri pra mim, eu vivo fora, eu vivo na vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, eu vivo na vida de seu lado Senhor, desde o bem de vida, minha mãe, eu sou o povo exclusivo, Senhor Sou abençoado, sou me envolver diante Deus todo dia, eu venho pra ninguém Deixa, todo dia, eu venho pra mim, eu vivo fora, eu venho pra mim Mas eu escuro, Deus, eu quero ser amigo de Deus Eu sou o Cristo todo dia, já morri pra mim, eu vivo agora, eu vivo na vida de Deus Viremos pelo Deus, eu estou em ser a vida de Deus Eu estou no Cristo todo dia, já ruim pra minha vida Agora eu vivo, a vida é meu Deus Amém